Olá, seja muito bem-vindo ao Drops da Pan, sua dose diária de entretenimento aqui mesmo, na Panflix. Na edição de hoje você vai ver de férias com o ex, invasão zumbi e também festa junina. Não necessariamente nessa ordem. Vem comigo! Invasão zumbi foi uma elevação de patamar dentro do universo dos mortos-vivos. Com ritmo frenético e direção sul-coreana, o longa prometia render muito mais dinheiro ainda para a Hollywood. E foi assim que surgiu Invasão Zumbi 2, Península, que ganhou agora um trailer com cenas inéditas. A sinopse apresenta um ex-soldado refugiado que recebe uma proposta bem tentadora de voltar para o seu lugar de origem. Você ficou curioso? Já sabe, né? O trailer e as imagens inéditas você encontra no site da Jovem Pan, Jovem Pan Entretenimento. O cheirinho de festa junina, que então em pipoca já está no ar e não é a pandemia que vai tirar essa animação dos apaixonados por essa época do ano, não. Alguns artistas nordestinos e nortistas não vão abrir mão das comemorações e vão apresentar lives especiais nesse final de semana. O cronograma ainda está sendo aos poucos revelado, mas até agora a gente sabe que pode contar com Alceu Valença e também Elba Ramalho. Enquanto uns pulam fogueira, outros se jogam dentro dela. Pelo menos é o que a gente vai ver nesse próximo episódio de De Férias com o Ex-Brasil. Por lá o tempo fechou e é dia de votar no Amiguinho. E eu já garanto que um dos meninos não vai ficar em bons lençóis. O episódio vai ao ar nessa quinta-feira, dia 25 de junho, às 10 da noite. Eu não vou perder e você pode assistir na MTV e na Amazon Prime Video. O Drops de hoje fica por aqui. Eu lembro a você que para assistir toda a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, é só baixar o aplicativo da Panflix no seu Android ou no seu iOS. Acesse também as nossas plataformas digitais. O site é jp.com.br. Tchau, tchau e até mais!